Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em seguida, o Rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrades. Este final do Evangelho de Mateus, ele começa a falar a respeito do fim dos tempos, a respeito da vinda do Filho do Homem, da sua vinda, Jesus está falando. E nesse tempo, o Evangelho costuma orientar a respeito da vigilância. Por isso que Jesus conta esta parábola a respeito deste homem que estava preparando o casamento do seu filho, a festa do casamento do seu filho. E o Rei, este homem, este Rei, chamou então os seus convidados para a festa. E nós acompanhamos na leitura do Evangelho, que Jesus, ao contar esta parábola, diz que alguns deram as desculpas que ele comprou um campo e por isso não pode ir a esta festa. Outros estão ocupados nos seus negócios. Outros não quiseram ir. Cada um deu uma desculpa para não ir à festa. Por isso que o Rei, então, ficou ali irritado e mandou, então, o empregado chamar os de fora para que eles pudessem participar da festa. A festa já estava pronta e agora? Como é que vai fazer? Então, chame outros para que possam participar desta festa. Alguns, até mesmo, desses que foram convidados, espancaram aqueles empregados que foram chamar para a festa e até mataram. Então, o patrão, o Rei, resolveu chamar outros para esta festa. Indignado, mandou matar aqueles que haviam matado um dos seus empregados e chamou, então, outros que estavam nas encruzilhadas, chamar a todos para que estivessem ali na sua festa, na festa do seu filho, no casamento do seu filho. E o que aconteceu? Também ali na festa, uma pessoa não estava com o traje da festa. Então, aquela pessoa também foi expulsa da festa. O reino dos céus, meus irmãos, é assim que vai acontecer, como Jesus apresentou. Aqueles que foram convidados para a festa não aceitaram estar na festa. A festa, a festa que é o próprio céu, a festa que é o encontro definitivo com Deus, com nosso Senhor. Já que, e aqui o Senhor está falando ao povo de Israel, já que o povo de Israel, então, não quis saber, já que os sumos sacerdotes, os escribas, não quiseram entrar, então outros entrarão, os pecadores entrarão. E os pecadores, então, foram os convidados para a festa. Mas, padre, tinha um aqui que não tinha o traje da festa e estava lá. Para dizer que também na festa do céu não dá para entrar com qualquer veste. É preciso estar com o traje da caridade, com o traje da justiça, com o traje da santidade. Meus irmãos, nós somos todos convidados para a festa, para o banquete do Senhor. Mas, nós precisamos estar com o traje da caridade, com o traje da justiça, com o traje da santidade. E, de fato, aqueles que estão ocupados com muitas coisas, não entrarão no reino, porque não obedecerão ao convite, e é um convite, não é? Ninguém é obrigado a entrar no reino dos céus, é um convite. Mas, nosso Senhor deseja que todos estejam lá no reino dos céus. Mas, para entrar também nesse reino, é preciso estar com o traje da justiça, com o traje da caridade, ou seja, com o traje da santidade. Peçamos essa graça ao Senhor neste dia, de ouvirmos a sua voz, o seu convite, de entrarmos na festa, mas de entrarmos na festa com o traje correto, ou seja, vivendo a santidade de cada dia. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.